MÚSICA 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 Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros! Eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAS! Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade! É rapaziada, mais um vídeo de miniatura da escala 1x43. Trouxe uma bela miniatura para vocês da minha coleção, que é o Ford Fiesta de 1996. Esse carrinho, rapaziada, até que foi bem vendido na época, viu? Eu, particularmente, não gostava muito desse modelo não. Não sei se vocês curtiam, né? Eu, pelo amor de Deus, não tenho nem o que falar. O mais novo, né? E o anterior a esse também eu achava bem legal, viu rapaziada? Não sei se vocês, mas o anterior a esse daí, lembra? Que era aquele para-choque de plástico, mas igual a moldura dele, assim, vamos colocar. Que era igual aos XR3, né? Da década de 85 aí, 86, né? Então, eu achava mais bonitinho aquele lado que esse modelo, particularmente. Sei lá, acho que ficou meio estranho com esse farol aí. Bom, não sei, né? Na minha opinião, eu prefiro o modelo anterior ou o depois desse. Até teve um facelift desse modelo aqui, que deu uma melhorada, né? Mas, mesmo assim, aí o outro, que virou o New Fiesta, né? Aquele ali, pelo amor de Deus, muito bonito. Sensacional aquele carro. Eu achava mais bonito que o Fox. Pena que saiu de linha, né? Bom, vamos lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês. Olha o símbolozinho. Símbolo da Ford. Eu falo símbolozinho, né? Fica estranho. Simbolo da Ford, a linha azul. Olha, até que é bem feito isso aqui, hein, galera. Miniatura em si é muito bem feita. Olha lá, escrito Fiesta, ó. Olha a fechadurinha, que bacana. Ali, 16 válvulas, ó. Muito legal. Foro de Fiesta. Limpador do Parabris. Parabris, eu trazeiro. Olha só que bacana. Hoje a língua está embaralhando, hein, rapaziada. Tanque de combustível, ó. Rodinha vazada. Legal. Ponto aí para a galera que fez essa miniatura. Fica muito mais realista com a roda vazada, né? Olha lá, ó. Até frio direitinho aí que a roda é vazada. Os frios da lateral, ó. Esse era quatro portas aqui, bacana. Eu nunca andei nesse Fiestinha. Quem já teve, comenta aí. Essa frente dele que eu não gostava muito, não. Até hoje eu acho meio estranho essa frente aqui. Aqui, galera, é uma imitação de cromo. Eu não sei se vai pegar a câmera aí, porque o carro é prata, né? Mas é cromado isso aqui. Olha que legal. Com certeza esse Fiesta aqui não é baseado no Brasil, né? Porque eu não lembro de nenhum que venha cromado no Brasil. Retrovisorzinho em prata, anteninha no teto. Muito bonitinho, né? Os limpadores de para-brisa. Parte de trás. Olha lá. Ford Fiesta, escala 1x43. Escapamentinho. Bacana. Ó. Pegar assim, ó. Assim é melhor de lado. As rodas, tá, galera? Giram livremente. E são de borracha. E a miniatura em si, ela é de ferro, tá? Latão, né? Sei lá. Antigamente chamava isso aqui de carrinho de ferro. Então tá aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado deste belo vídeo. Foi feito com muito carinho para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.